os airpods aqui beleza beleza eu vou deixar na sua mão pode ser segura fecha a caixinha beleza chacoalha uma vez assim chacoalha duas tá sentindo ela ficando mais leve vai chacoalhando sentiu que prima dois ainda é mais zombie é impossível é impossível não 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 tava a minha Mas dá pra voltar no YouTube. A live fica gravada. Caraca, mas... Dá pra ver câmera lenta na live. Mas os dois Airpods estavam lá dentro, né? Tava. Aqui é isso daqui. Eu ouço o meu timão indo pro estádio. Eu tô em choque. Olha o Pedrão. Agora entendi como meus fones subiram aqui no meu trabalho. Aí, Vitão, é mágica. Olha aí, imagina a sua mágica. Tem alguém que faz bem essa aqui também? Mano, tem um grupo no WhatsApp que chama CPI do fone, tá ligado?